Boa noite pessoal tudo certo é essa semana a gente vai fazer as nossas aulas remotamente né a gente vai fazer por meio de vídeo aula eu vou passar alguns exercícios também pelo Ava e inclusive todas as próximas aulas até a quinta-feira né quem faz instrumentação e modelagem também vai ser por vídeo aula e aí acho que pra gente começar essa aula a gente é bom a gente lembrar sobre o que a gente passou na aula passada na aula passada a gente falou sobre a síntese de circuitos lógicos né em uma análise boleana de circuito de equações boleanas a gente falou sobre como a gente pode escrever uma expressão boleana de um circuito lógico a gente falou também sobre a tabela verdade como é que a gente constrói a tabela verdade a partir de uma expressão boleana nós falamos também de das somas de produtos produtos das somas que são as expressões boleanas padrão expressões padrão que que descrevem um circuito lógico tá e aí a gente tem dois tipos de expressões padrões a soma de produtos padrão e o produto das somas padrão a gente viu que o produto das somas é são produtos de max termos e a soma dos produtos são soma de min termos os min termos a gente quer que a expressão de cada termo de cada min termo desse é ele vai dar um nível lógico alto ou um para cada combinação de entradas nesse caso as entradas a b e c se você perceber é a negado b negado e c negado então vai dar aqui um para o max termo a nossa expressão vai ter que dar zero e esses são os nossos max termos e min termos para para todas as combinações de entrada e aí a gente a gente finalizou com a conclusão que nós poderíamos encontrar a equação promoção boleana com a nosso circuito lógico a partir da sua tabela verdade se a gente fizesse a soma né ou um ou né de todos esses min termos é associados aos valores altos da função os uns a gente poderia achar a função que ele tem que define a nossa expressão lógica que gerou a tabela verdade nesse caso é para esse exemplo né que do exercício 1 ele ficaria dessa forma você teria é as situações seriam as nossas combinações combinações teria 0 1 2 3 4 5 6 7 as nossas combinações seriam a contagem binária né então 0 e aí a gente tem a saída s igual a a 0 para os dois primeiros 1 para o terceiro, 1 para o quarto, 0, 1, 1 e 0, tá? Então, essa aqui seria a nossa saída S, as entradas A, B e C e o número de combinações, tá? Agora, se a gente colocar os min termos associados a saídas S igual a 1, nós vamos ter os min termos, a gente quer que a saída seja, se você lembrar aqui no outro slide, a gente quer que a nossa saída seja, de cada min termo, seja 1. Então, nós vamos fazer o negado de onde esteja 0, então vai ser A barrado, B, C barrado, para a nossa segunda ocasião. Para a terceira ocasião vai ser A barrado, B, C, para a quinta, A, B barrado, C e para a sexta, A, B, C barrado. E aí a gente pode escrever a nossa equação boleana como a soma desses min termos, deixando os min termos relacionados ao zero de fora. Então, vai ficar A barrado, B, C barrado, mais A barrado, B, C, mais A, B, C barrado, tá? E aí, lembra quando a gente fez uma simplificação de uma equação dessa? Por exemplo, aqui no nosso exercício, quando a gente fez umas simplificações, nesse exercício aqui, quando a gente fez algumas simplificações, vocês lembram que a equação dava, principalmente, eu acho que era essa aqui, debaixo, a letra C, eu fiz, eu nem passei para vocês, eu deixei para vocês fazerem em casa, se alguém tivesse dúvida, eu corrigia junto, porque era um exercício, ficou uma simplificação algébrica na álgebra oleana muito grande, por duas folhas, na verdade, era esse aqui debaixo, era onde tinha a distribuição. Esse aqui ficou muito grande, você tinha que fazer uma distribuição, e às vezes a gente pode ter também uma simplificação, mesmo num caso desse aqui, que fique muito complicado. Então, para esses casos, a gente pode usar uma técnica mais simples. Então, esse método de simplificação, alternativo ao método de simplificação algébrica, que a gente já mostrou, a gente tem o método usando o mapa de Carnot, que a gente identifica visualmente os grupos de min termos, e a gente pode simplificar ele a partir das técnicas desenvolvidas, para esse mapa de Carnot. A primeira coisa que a gente tem que fazer, para construir esse mapa de Carnot, é saber como construir o mapa, esse desenho do mapa, que está sendo mostrado aqui, para a nossa tabela verdade, que a gente tem em mãos. Vamos fazer um exemplo com a tabela verdade que a gente fez agora, que a gente mostrou lá do exemplo passado. Por exemplo, essa tabela, o número de células que você vai ter no seu mapa de Carnot, mostrado aqui, vai ser igual ao número de opções, ou número de combinações, de variáveis que você tem para o seu sistema. Se você tem três variáveis, como aqui, A, B e C, você vai ter oito combinações, de zero a sete. Então, você vai preencher esse mapa de Carnot, de acordo com as saídas S. Para você escrever o mapa de Carnot, você tem que seguir essa regra, mostrada no nosso slide. Se você perceber, a sequência, aqui do nosso mapa de Carnot, é no código grey, que só tem uma, uma alteração de bit, a cada mudança, de possibilidade, você vê, zero, 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 um. Aí vai virar, um, um, e depois, um, zero. Esses últimos, se você fosse fazer a contagem binária normal, esses últimos dois, duas combinações, elas estão trocadas. Tem que lembrar disso na hora de fazer o mapa de Carnot. Então, aí, para, a gente voltando ao exemplo que a gente fez, aqui, que eu tinha mostrado a soma de produtos padrão, para a nossa tabela verdade, a gente pode criar a nossa, o nosso mapa de Carnot, a partir dessa tabela verdade. E como é que a gente faz isso? Se você olhar no slide, é, você tem, a, as variáveis, A, vezes B, o canto, para, para as linhas. Então, você faz, quatro linhas. E você tem a variável C, para as colunas. Então, você vai fazer, quatro divisões, duas colunas. Duas colunas. E a contagem, como eu falei, é no código gray. Zero, zero, um, 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 e um, zero. E no C, zero, um. Tá? Então, como é que você vai preencher essa tabela de acordo, ah, desculpa, como é que você vai preencher o mapa de Carnot, de acordo com a tabela verdade. É só você observar, ah, o valor das variáveis, A, B e C, aqui no nosso mapa de Carnot. A, B, zero, zero, e o C, zero. Então, o S vai ser o que? Zero. O S é o que você vai preencher em cada célula. E aí, a combinação, 001001, vai dar zero. Então, você continua preenchendo. A, zero, um, zero, é um. Zero, um, um, é um. E aqui, a gente vai ter que pular aqui para baixo, né? Que é AB11. Então, é, vai ser, o seis aqui, ó, um, um, zero. Então, aqui é um. E aqui, é o sete. Um, um, um. Então, zero aqui. Aí, a gente vai agora lá para o quatro, a nossa quarta combinação. Lembrando que a gente começa a contar do zero aqui. Nossa quarta é zero, que é 100100 e a nossa quinta, que é 101, 101, é um. Tá? E agora, com a nossa tabela, com o nosso mapa de Carnot preenchido, a gente pode começar a fazer as simplificações. Para a nossa simplificação do mapa de Carnot, nós temos algumas particularidades. Aqui a gente vai cobrir o mapa de Carnot de duas, três e quatro variáveis. E aí, para cada, para cada mapa de Carnot desse, nós temos uma particularidade, né? Mas todos são relacionados e as regras são valem a todos. Só que você tem alguns, algumas visualizações que são específicas de cada, de cada mapa de Carnot, de duas, três ou quatro variáveis, né? E aí, mas a primeira coisa que a gente tem que entender, é que, nós vamos agrupar esses valores 1s aqui, por exemplo, a gente vê aqui no mapa de Carnot que a gente construiu, que nós temos três valores 1s adjacentes, e esse valor 1s isolado. Deixa eu ver. Deixa eu melhorar aqui, acho que agora ficou melhor. A gente tem os três números 1s adjacentes, e o número 1 isolado. E a gente tem algumas regras para fazer essas regiões, né? De simplificação. Você não deve estar entendendo porque que a gente tem que fazer essas regiões. É porque quando a gente faz essas regiões, a gente consegue anular algumas variáveis na nossa soma de produto padrão. A gente vai virar uma soma de produto não padrão. E aí a gente consegue um sistema minimamente, simplificado de forma mínima. Então a gente vai ter menor quantidade de variáveis no nosso sistema. Então a gente vai precisar de menos portas para fazer a representação desse sistema. E aí a primeira regra é que a gente não pode combinar, fazer combinações dessas variáveis S igual a 1 para grupos que não sejam múltiplos de 2. Então a gente pode fazer duplas, a gente pode fazer quadras, a gente pode fazer oitavas. A gente só não pode fazer trios e grupos de 5. Por exemplo, aqui você vê que tem um grupo com 3 números 1 adjacentes. Nesse caso a gente não vai poder fazer esse grupo de 3. Então, nesse caso a gente vai fazer um grupo de 1. A gente vai fazer uma dupla, que é esse 1 e esse 1. E uma segunda dupla, que se sobrepõe nesse número 1 aqui. E a gente tem esse 1 aqui isolado. Uma outra característica é que se a gente não conseguir combinar algum desse, por exemplo, aqui, a gente não conseguiu combinar com nenhum. A gente considera essa região como isolado. E uma última regra, que é comum também a todos os mapas, é a adjacência cilíndrica. O que significa? O adjacência cilíndrica significa que essa linha aqui de baixo, ela é vizinha dessa linha do topo. O nome adjacência cilíndrica vem porque se você pegar esse mapa de Carnot e fizer um cilindro, essa linha de baixo vai encostar na linha de cima. Então, se você tivesse, por exemplo, um 1 aqui, você teria uma dupla entre esse 1 e esse 1. Então, você poderia fazer a dupla mesmo ele estando em lados opostos. E você tem essa adjacência cilíndrica também nesse sentido. Se você fizer um cilindro aqui, você vai ver que essa linha da coluna aqui é vizinha a essa linha aqui. Nesse caso, não faz muito sentido porque você só tem duas, então, eles já são vizinhos de qualquer maneira mesmo sem adjacência cilíndrica. E aí, voltando aqui para o nosso slide, a gente tem essas configurações para o mapa de Carnot de duas, três e quatro variáveis. Para o mapa de Carnot de duas variáveis, a gente tem essas duplas. Como a gente tem duas variáveis uma do lado da outra, a adjacência cilíndrica não vai funcionar, né? Porque se você tiver um aqui e um aqui, ele já soma dupla independente da... que você não tem que dar a volta para encontrar essa dupla. Ela já está aqui. Então, a gente não vai ter aquela propriedade aqui exposta, mas ela ainda existe. Ela só não vai fazer sentido nesse caso. Como que nós vamos fazer essa simplificação? Nós vamos, primeiro, se você observar, em cada grupo desse, tem uma variável que não muda de valor. E aí, o que isso significa? Quando você for fazer a simplificação, você vai ter o S, que é a nossa saída, né? Igual a nossa expressão lógica, que a gente vai... que vai sair simplificada do nosso mapa de Carnot. E aí, como é que você vai fazer? Vamos analisar esse grupo 1 aqui, que a gente... que a gente demarcou. Nesse grupo 1, a variável B, ela muda, nos dois casos, e a variável A continua zero nos dois termos. O termo 1 aqui e nesse outro termo 1. Lembra lá que o min termo é o inverso? Então, quando é zero, é A barrado. Então, aqui a gente vai ter A barrado. E para o segundo grupo, esse aqui é o grupo 1, vamos demarcar aqui. E aqui, para o segundo grupo, só o A que muda de valor. O B continua zero. Como o B é zero, ele é P barrado. E aí, isso condiz com a nossa tabela verdade, que é o negado de 1, de A e B, que é a mesma coisa que a gente, se a gente fizer o nosso... o... a regra de de Morgan, Morgan lá, né? Que A barrado mais B barrado é igual a A vezes B barrado. Então, é o negado do E. negado do E, o E, ele vai ser verdade só quando for 1 e 1. Como é o negado, ele vai ser falso só quando for 1 e 1. E o resto vai ser verdadeiro. Então, isso condiz com a simplificação que a gente saiu da nossa tabela, da nosso mapa de Carnot. Agora, para o mapa de Carnot de 3 variáveis, nós vamos ter mais opções para agrupar os resultados de S igual a 1. Por exemplo, vamos fazer agora esse exemplo que está sendo mostrado aí. Tá? Deixa eu mudar aqui. vamos pegar essas combinações. A gente vai ter criar aqui o nosso mapa de Carnot. A, B, C. o mesmo esquema que a gente já mostrou. aí, a gente vai fazer o nosso código grey. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Aqui é 0, 1. Aí, vamos preencher. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, agora a gente vem aqui para baixo. 1, 0, 0, é 1, também. 1, 0, 1 é 0 Agora a gente volta aqui para a terceira linha Vai ficar 1, 1, 0 1, 1, 1, 1 Então vai dar 0 Então a primeira coisa que você tem que fazer É ver se você consegue agrupar em grupos com 4 Se você ver aqui, nós temos 4 saídas S igual a 1 Alinhadas e adjacentes Então a gente pode juntar essas 4 saídas em um único grupo E aí a gente tem esse segundo par aqui Que a gente pode fazer sobreposto Então a gente tem um grupo com 4 e um grupo com 2 E aí acabou Agora nós podemos fazer a nossa simplificação Então como que vai ser essa simplificação? Seu S igual Lembra lá que a gente tinha que pegar a variável que não mudou? Aqui você vê que todas as variáveis mudaram De A e B Tanto A quanto B mudou em todas as combinações aqui do nosso S Só o C que não mudou E aí como é meu termo Vai ser C barra Barra Tá? Mais Agora Vamos fazer desse grupo com 2 Então aqui o C que mudou E o A e B ficaram iguais Em toda essa dupla aqui Então como é que a gente vai escrever? A escrever A Barra B Tá bom? Então essa aqui é a simplificação Desse sistema Aí agora eu vou deixar Esse slide aqui pra vocês Esse exercício 3 pra vocês fazerem No caso Quando vocês fizerem Vocês podem postar lá no fórum Foto Ou um arquivo mesmo Que eu posso responder E tirar dúvida de vocês Tá? Aí depois No final da semana Acho que na próxima aula Eu trago a resposta E todo mundo corrige Mas se vocês quiserem a resposta antes É só me falar É... Fazer uma pergunta lá no Ava Que eu respondo pra vocês E agora a gente vai falar Da mapa de Carnot de 4 variáveis É... Nós vamos seguir A mesma A mesma lógica É... No mapa de Carnot de 4 variáveis A gente vai poder agora Ter oitavas Né? Porque a gente tem Maior quantidade Tem maior possibilidade De ter Aqui no Por exemplo No nosso Mapa de Carnot de 3 variáveis A gente não tinha A gente não tinha como fazer Uma oitava Que a gente só tinha Oito opções Aqui como a gente tem Doze opções A gente tem condição De fazer essa oitava Doze não Desculpa Dezesseis opções A gente tem a opção De fazer essa oitava Então A gente pode A gente tem Essas possibilidades De regiões Né? Agora a gente aumentou Essas combinações O jeito que a gente pode Criar grupos É... No mapa de Carnot de 4 variáveis A gente vai ter Essas oitavas Essas possíveis Localizações Das oitavas Isso aqui você não precisa Gravar Você simplesmente vai ver Se tem Oito Uns Vizinhos Uns dos outros Né? E usar a propriedade Cilíndrica Como eu falei É só Imaginar que você Dobrou o papel Que você Fez um círculo E aí você A borda de cima Do mapa de Carnot Encostou na borda De baixo E aí eles A... A linha de cima Virou vizinha Da linha de baixo E a coluna Da direita Virou vizinha Da coluna esquerda Então a gente tem Essas... Essas oitavas Aqui de topo E lateral E aí com 4 variáveis Você pode ter Essas configurações Também É... São... Aqui o... A... A adjacência Cilíndrica Ela não vai fazer Muito sentido Também Porque quando Essas 4... Essas... Esses 4 uns Aqui forem Vizinhos A adjacência Cilíndrica Não vai fazer Sentido Também Aí você Tem esses... Esses... Conjuntos De canto Aqui São quadras Também E você tem E você tem como fazer Também Esses conjuntos De canto Deslocado Que eles vão ter É... Eles vão ser Quadras Pela adjacência Cilíndrica Cilíndrica Nesse caso Nesse caso Nesse caso E nesses casos Aqui também Tá Simplesmente Você tem que fazer Um conjunto De 4 É... Variáveis Que são vizinhas Para fazer Uma quadra E mesmo Que elas estejam Num campo Opostos Elas são vizinhas Por causa Da adjacência Cilíndrica A regra É simplesmente Essa Aí você tem Como fazer Quadra Dessa forma Também Que é uma forma Bem específica Uma em cada canto Veja aqui Que não é Diagonal Que essa É vizinha Dessa E essa É vizinha Dessa Então você pode Fazer uma adjacência Um... Um grupo Com 4 Esses Igual a 1 Uma em cada canto Para o mapa De Carnot De 4 variáveis E você tem Os pares Também Os pares São... É bem Simples de ver São os pares Isolados Tem que lembrar Que eles são Eles tem que ser Isolados Se tiver Mais 2 Do lado Eles vão ser Quadras Tem que tomar Cuidado Para não Para não Fazer um grupo De De par Que... Que na verdade É uma quadra Por exemplo Vou fazer aqui Rapidinho Para vocês Entenderem Se você Fizer Se você tiver Um mapa de Carnot Dessa forma Dessa forma aqui E por exemplo Você vê Um... Um... E aqui Um... Um... Porque... Essa linha É vizinha Dessa linha Aqui de baixo Por causa Da adjacência Cilíndrica Tá Então tem que tomar Cuidado com isso Para a gente Não... E a mesma coisa Com... Com as... As oitavas Né A gente pode Talvez É... Considerar Um... Um sistema Que tem oitava Um sistema Que tem duas Duas quadras E... Na verdade Ele tem uma oitava Então tem que tomar Cuidado com isso Porque senão A sua simplificação Vai sair errada E aí você tem Essa possibilidade Também Dos pares Serem aqui no canto É a mesma Propriedade De adjacência E você tem Essa possibilidade Também E aí a gente Pode Agora Como eu já expliquei Para vocês Como que faz Uma... Uma tabela Verdade A partir de uma Expressão lógica Como essa Então você pode A partir de uma Expressão dessa Grande Fazer uma Tabela Verdade A partir dessa Tabela Verdade Preencher Uma... Um mapa De Carnot Por exemplo Aqui você tem Quatro variáveis Você vai Preencher um mapa De Carnot Com 16 Células E aí Preenchendo esse mapa De Carnot Você consegue fazer Uma simplificação Eu vou deixar Esse exercício Para vocês Fazerem Porque ele Engloba A maior parte Do conteúdo Que a gente Que a gente Cobriu Até agora Só não tem A simplificação Algébrica Mas tem A transformação De uma Expressão Para um mapa Para uma Tabela Verdade E da tabela Verdade Para um mapa De Carnot Então vou deixar Para vocês Fazerem isso E Deixa eu ver Aqui Eu vou fazer Esse exercício Aqui Para vocês Vamos aqui Deixa eu pegar Uma folha Um segundo Aqui Vamos lá Fazer Você tem Aqui São quatro Quatro variáveis Estou dividindo Aqui Então nós temos Né É O A B Desculpa Deixa eu Vim para cá Para ficar melhor Para vocês Verem Nós temos A B C D E aí É Aqui vai ser A barra B Barra Aqui vai ser É A barra B Aqui Vai ser A B E aqui vai ser A B Barra O que que é isso Né Lembra lá Zero 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 Um 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 Zero Então onde tem zero Vira barrado A gente faz a mesma coisa Aqui em cima C C D Barra 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 Aí vai ficar aqui C Barra D C D C D Barra Agora a gente vai preencher Como Como está ali Um 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 E aqui é um Um E um Tá certo Então a gente pode fazer a nossa simplificação Primeiro vamos achar A gente vê que a gente não tem nenhuma oitava Né A gente não pode A gente não tem nenhum grupo com oito Uns adjacentes Eu consigo ver aqui agora A gente tem Uma quadra Aqui Né Temos uma quadra Nós temos Outra quadra aqui Que é adjacente a esses Dois uns aqui Nós temos Uma dupla E aí É Agora que a gente já Fez essa Essa seleção É Um erro que pode acontecer Lembra que eu falei Pra não confundir Dupla Com Quadra Nem É Duas quadras Com uma oitava Esse aqui é um caso Né Muito específico É No caso Né Mas É uma coisa que pode acontecer Lembra lá que Essa Essa linha aqui Da Da coluna Ela é adjacente a essa segunda linha Então isso aqui é vizinho desse E esse aqui é vizinho desse Só que A A Nossa linha de baixo É também É vizinha A nossa linha de cima Então esse é vizinho desse E esse é vizinho desse Então Se você observar Esses quatro aqui Se configuram numa Quadra Né O O O Seu primeiro instinto Na hora que olha isso É achar que isso aqui são Duas duplas Né Porque Você vai olhar A adjacência Cilíndrica Só Em uma Em uma direção Que é essa E aí você vai falar Olha Temos uma dupla E uma segunda dupla Só que além dessa adjacência Cilíndrica você tem essa adjacência cilíndrica também então você nesse caso bem específico você tem uma quadra ao invés de duas duplas isso se você fizer se você fizesse errado aqui está feito errado só para mostrar se você quando você for fazer esquece disso aqui você vai ter que para essas duas duplas você tem um termo em comum então significa se você tem um termo em comum quer dizer que essa simplificação de Carnot está errada ela não está minimizada ela não está de forma minimizada então a sua simplificação não está completa então assim que você fizer a sua simplificação de Carnot você tem que verificar se não tem nenhum termo em comum entre eles que você possa fatorar entendeu se tiver quer dizer que você tem que rever a sua o seu agrupamento no mapa de Carnot agora que a gente já resolveu isso a gente já tem nossos grupos reunidos a gente pode fazer a nossa simplificação vamos começar pelas quadras né vamos começar por essa quadra aqui primeira a gente tem que o termo o termo A mudou e o termo D mudou e ficou só o B barrado e o C barrado então da nossa primeira quadra vai ser B vezes C barrado agora vamos analisar agora a segunda quadra na segunda quadra o C barrado e o D barrado não mudaram e o A e o B mudaram tiveram todas as combinações então tanto o A quanto o B mudou então nessa segunda quadra a gente vai ter só C barrado vezes D agora vamos analisar a terceira quadra que é essa quadra aqui das das quinas você vê que o o nosso C mudou daqui pra cá e o nosso A mudou também daqui pra cá então ficou B barrado B barrado vezes o que não mudou aqui foi o D barrado vezes D barrado e agora sobrou só por último a nossa dupla o A B continua o mesmo e o único que mudou foi o C e o D continua o mesmo então vai ser A B vezes D está certo então essa aqui é a nossa simplificação e agora que a gente fez o nosso agrupamento certo aqui no nosso mapa de Carnot você vê que nenhum desses termos eles podem ser agrupados e fatorados então a gente não pode simplificar mais do que isso aqui então se você vê que a sua equação a partir da simplificação de mapa de Carnot deu uma uma expressão que você não consegue fatorar é um bom indicativo de que você fez o seu mapa de Carnot certo ao contrário aqui que a gente considerou duas duplas em vez de uma quadra você tem que esses termos aqui podem ser ainda fatorados então essa aqui é a solução para o problema que a gente mostrou nesse slide aqui tá e a gente tem uma uma última opção que é quando você faz uma tabela verdade por exemplo vamos pegar aqui a nossa tabela verdade deixa eu pegar aqui uma que eu tinha feito essa aqui se você vê aqui deixa eu trocar se você vê aqui todas as posições todas as células elas têm uma opção de 0 ou 1 você tem uma saída só que em alguns casos igual está nesse slide aqui você tem uma condição de não importa porque o sistema não vai cair nesse estado você não se importa com essa saída e e aí você pode você vai substituir por exemplo nesse caso se você considerasse que a combinação é vamos reescrever aqui embaixo ab c 1 2 3 1 x 1 1 1 0 0 0 você pode associar a esse x tanto 0 quanto 1 então ele funciona como se fosse um coringa então a gente vai colocar o valor que a gente achar que vai dar maior quantidade de simplificação se a gente colocar 0 aqui a gente a gente vai ter uma dupla e 2 e 2 regiões isoladas agora se a gente coloca 1 a gente vai ter essa simplificação de cima então a gente pode colocar 0 ou 1 para que seja mais conveniente a gente fazer a simplificação que a simplificação deu uma simplificação mais dentro do que dentro do que a gente queira fazer entendeu a gente vai escolher esse valor para que dê uma minimização que dê uma melhor minimização da nossa expressão lógica e aí para essa aula eu acho que acho que a gente completa aqui tem mais um exercício aqui para vocês fazerem eu posso corrigir na próxima aula e se vocês quiserem também como eu já falei mandar lá no fórum eu vou responder para vocês se vocês mandarem para mim eu tiro a dúvida respondo dou as respostas e eu acho que deixa eu ver aqui é acho que agora a gente acabou o nosso conteúdo e a gente se encontra na semana que vem se tudo der certo se a nossa suspensa se as aulas não continuarem suspensas voltamos na aula na próxima terça-feira beleza galera um abraço e aí tchau